A felicidade está nos detalhes do cotidiano. Um sorriso sincero, um abraço reconfortante ou até mesmo a presença de alguém especial. Agradeça por esses momentos. Desperte e seja grato por tudo de bom que a vida tem para oferecer. O ato de agradecer cura, dá energia e alegra. Gratidão. Rede Selenauta.